Música 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 Vai! Boa! Boa, cara! Já já é a frente, já já lavei, hein? Boa! 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 Boa, boa! Boa! Boa, boa! Vai lá lá! Felícia! Ai, minha doida! Ai, pilotos! Dá pra mim! Dá pra mim! Que louco, velho! Eu não vou entrar! Ai, sim! A moeda! 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 Pega a moeda! Pega a moeda! A moeda! Pega ela! Pega a moeda! Pega a moeda! A moeda! A moeda! Pega a moeda Pega a moeda Pega a moeda